É os moleque do rap que tão de volta na área Chegando arrebentando tipo uma rajada colocando em dia A agonia do meu povo sem falar nos pivetos Que tão crescendo mais nervoso Quero que você me escute, quero que você veja O que acontece aqui mano não é brincadeira Vamos levar na braba, engolido seco Se isso é um jogo pode crer ou desconheço Não tenho medo muito menos vou me apavorar Se cair levanta mais perder nem pensar Eu bato palma pros moleque revoltado e de gangue Porque na sua vida nunca tiveram chance Pode vir em GTA o bop e o batalhão inteiro Mas pra esses bichos aí mano não tem tempo feio Nem adianta vir falar que o prefeito é bacana Pra mim isso é desgraçado, nunca quebrou uma castanha Para aí, olha só, escuta a situação Do bairro Santa Rita mais um talento irmão Mas eu te dou os papos, não vai se teleguiar Porque aqui só tem bestinha pronto pra te derrubar O pódio é de primeiro lugar Só pros considerado ver se dá pra acreditar É todo dia, que nem melzinho nos boca de ferro Outra ocorrência de perto do cemitério Já virou cotidiano, os moleques são 10 anos Tem muita gente aqui, eu acho que não tá gostando Passa o pano, então E liga tua filmadora e resista nessa porra Que eu não tô aqui à toa Já foi muita correria, balde de água gelada Nessa longa caminhada de carro não, de pedalada Vem curtir aqui com a gente É os moleque do rap, só nego consciente Vem curtir aqui com a gente É os moleque do rap, só nego consciente Vem curtir aqui com a gente É os moleque do rap, só nego consciente Vem curtir aqui com a gente É os moleque do rap, só nego consciente É de crer, lá vem os moleque do rap Que os cara tenta destruir, mas não consegue Barato é bem mais louco do que vocês pensam O que nós fazemos é por amor, não espera recompensa E mesmo sem apoiar o patrocínio de ninguém A gente segue em frente, pois eu sei que um dia vem Me dá orgulho em saber que eu também faço parte De um barato que é feito na força e coragem Na cara dura a gente chega em qualquer lugar E aí, me avisa quando é que vai rolar Na praça com o auxílio da caixa amplificada Demonstra o esforço de toda rapaziada Que vende longe, às vezes mesmo sem dinheiro Mas não tem preço, a curtição com os parceiros A discriminação existe, mas não abala Dentro de casa, na rua, tem nego que fala Que nós somos bandidos, pilantra, malandro Nem escuta direito a letra e vem discriminando Mas se nem Jesus Cristo agradou a todo mundo Por que que eu agradaria esses vagabundo? Melhor ficar de boa só, na tranquilidade Barata é curtição, então aproveita o baile Me dá uma dose de vinho gelado que não faz mal Sou garrote, Coreia, família, função real Sem esquecer que tem que ter responsabilidade Demonstrar respeito, muita humildade Porque pros moleque do rap, o que vale é isso Bem mais que música, simplesmente compromisso Vem curtir aqui com a gente É os moleque do rap, só nego consciente Vem curtir aqui com a gente É os moleque do rap, só nego consciente Vem curtir aqui com a gente É os moleque do rap, só nego consciente Vem curtir aqui com a gente É os moleque do rap, só nego consciente